Mineiro Ronaldo pelo Palmeiras contra o América, falhou o Badeco, Ademir da guia que toque mágico contra o goleiro Gaúcho Alberto. Alberto, Altemir, Ayrton, Áureo e Ortúnio. Foi uma grande defesa do Grêmio de Porto Alegre. Olha aí o Palmeiras, você viu Madurga também. Agora o Zeca, Gaúcho, cruzou. O Alberto saiu muito mal, acertou não a bola, mas o zagueiro Aldeci e o Ronaldo completou de cabeça. O Alex com a proteção na cabeça ali tentou alcançar a bola, mas não deu não. Vamos ao, veja ali o Eurico, camisa 2, tá vendo? Ele vai cruzar agora, ó. Na cabeça de Leivinha, de novo não deu para o Alberto. 3 a 0 o Verdão. Leivinha foi abraçado pelo Luiz Edmundo Pereira, chovia no Paquembu, chovia um gol contra o América. Mas o América fez um golzinho dele. Mauro avançou pela meia, tocou para o Expedito que bateu de fora na área. Leão falhou e Mauro aproveitou no rebote. Reparem que o Luizão Pereira ficou dando risada do Leão. O jogo já estava ganho mesmo, né? Tá aí o gol. 3 a 1.